Nesta quinta-feira foi realizado no auditório do Cicobi Crede Norte uma palestra de orientação acerca do SIM, que é o selo de inspeção municipal, realizado pela Prefeitura de Nanuque juntamente com o SEBRAE. Bom dia, bom dia a todos. Hoje nós estamos em festa, né? Estamos em festa porque nós estamos lançando hoje um projeto que eu acho que vai ser um desenvolvimento muito bom para Nanuque, para o nosso município, e atender todos os nossos produtores que tinham dificuldade em vender seu produto legalizado. Hoje a gente está lançando o SIM, serviço de inspeção municipal, e onde que no baixo mucuri de 11 municípios, Nanuque é o primeiro que tem. Então isso para nós é um motivo de alegria e de satisfação. Espero agora contar com todos os produtores, pessoas que têm sua agroindústria, que têm sua fabricação de queijo, tudo, para vir, vir, se adequar, para poder atender o nosso mercado, nossa padaria, nossos açougues, entendeu? Isso vai trazer valores agregados tanto para o produtor como para o município. Dentro da reunião, esteve presente os representantes do Legislativo e Executivo Municipal da cidade. Está sendo realizado aqui no Cicobi um curso, onde os produtores rurais e todos aqueles que produzem os produtos da base de alimentação do nosso município estão sendo treinados para ser certificados no SIM, o selo que dá a garantia da venda do produto de origem animal e vegetal no nosso município. É interessante, é necessário que se faça isso. Existem várias legislações federais e estaduais que devem ser cumpridas. E esse curso, primeiro eu quero agradecer ao prefeito municipal Gilson Coleta, ao vice-prefeito alemão, que estão proporcionando isso aos produtores rurais do nosso município. Sem esse curso, eles não poderão mais exercer suas profissões. Inclusive os açougueiros, aqueles que têm bancas na feira, que têm os seus açougues, precisam passar por isso. São legislações federais e estaduais que o município tem que se adequar. Então, dessa feita, devem ser as pessoas que têm interesse procurar, virem aqui participar desse curso e se adequar à legislação para que não ocorra, infelizmente, o que aconteceu há algum tempo atrás, de fechamento de açougues e bancas na nossa feira. Por favor, a todos que têm interesse, participem do curso. O mundo evolui, as normas evoluem e a gente tem que caminhar com a evolução para que possamos levar produtos melhores para os consumidores. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um evento realizado pela Prefeitura Municipal, em parceria com o SEBRAE, SECOB, Câmara Municipal. E a gestão fazendo o seu papel, colocando as pessoas que estavam em irregularidade, colocando hoje regular, com o selo SIM. Hoje, os produtores rurais, aqueles que têm, como já foi dito aqui, produtos derivados do leite e várias outras matérias-primas, o município está proporcionando um selo que os produtores e os comerciantes possam estar produzindo de forma legal, fazendo a legalização. Essa é a proposta da gestão municipal, buscando parceria para melhorar o desenvolvimento da cidade. E assim, colocando aí toda aquela pessoa que possa vender o seu produto com tranquilidade e regular. Isso se torna também um ambiente mais saudável, um produto confiável, que possa estar expandindo aí em toda a Nanuque, em toda a região. Olá, população. Estamos aqui hoje, aqui no prédio aqui do SICOB, no auditório, acontecendo aqui o primeiro seminário aqui, sobre a certificação. Sabemos aí do conhecimento de todos que os açougueiros aí, o ano passado, foi punido por não ter essa certificação. E graças a Deus, com a parceria com o SEBRAE e o empenho do secretário da Agricultura, o Valdeir, e também com a parceria aí, com a colaboração da Câmara, na pessoa aqui do presidente Frank, foi possível hoje aqui, os açougueiros e mais comerciantes aqui, fazendeiros que têm seus produtos, que possam vender agora, tranquilamente agora, para os seus clientes. Isso aí é uma preocupação, era uma preocupação da gestão e também da Câmara Municipal, para que regularizasse esse segmento para o melhor e para o bem da população. O SEBRAE participou da palestra mostrando a parceria com a Prefeitura Municipal de Nanuque. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Renata Carvalho, sou analista técnica do SEBRAE Minas, responsável pelo atendimento do SEBRAE na micro-região de Nanuque. Pessoal, hoje a gente está fazendo a entrega de uma consultoria que foi feita pelo SEBRAE, para a Secretaria Municipal de Agricultura aqui de Nanuque, da reestruturação do selo de inspeção municipal. É um momento histórico para o nosso município, é o trazer novamente essa inspeção para os produtos de origem animal, abrindo assim um mercado para aqueles empresários que trabalham com produtos de origem animal, terem condições de inserirem os seus produtos no mercado formal. Dos 11 municípios que a gente atende aqui pela micro-região do SEBRAE de Nanuque, o município de Nanuque é o único que tem esse selo já instalado no município e nós esperamos que com isso os nossos produtores tenham uma melhor condição de inserção de produtos com qualidade agregada, atendendo as normas de segurança alimentar, trazendo mais qualidade inclusive para os consumidores destes produtos de origem animal. É importante ressaltar que a parte do município em se estruturar, em reestruturar esse serviço, ela é extremamente necessária e da parte dos produtores, da parte dos empresários, é necessário aderir e estruturar as suas bases produtivas para atenderem as normas que são implantadas e que são exigidas de segurança alimentar. Bom dia, hoje Nanuque está em festa. Hoje é o dia que vamos receber o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Esse SIM é importante para todos os nanuquenses, para todos os empresários, para todos os produtores rurais, porque vai ter a oportunidade de legalizar a sua produção. Quem faz um queijo na roça vai ter a condição de vender esse queijo numa feira, nas glândulas do supermercado. Então, gente, isso é de muito, muito, muito grande interesse para Nanuque. Eu sou Luiz Barroso, da Casa de Carne Barroso. Eu tenho comércio em Nanuque há mais de 30 anos. E hoje é o dia que Nanuque está recebendo o SIM. Eu só tenho a agradecer à Prefeitura, ao SEBRAE, à Secretaria da Agricultura, que todos empenharam para concluir esse SIM que é tão importante para Nanuque e tão esperado há quantos e quantos anos. Então, o Nanuque está de parabéns. E aí 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 E aí